Olá galera tudo bem aí então vamos para mais uma aventura a aventura aqui é uma casinha que tá em pleno abandono olha só o jeito que ela tá aí vamos ver se dá para dar uma olhada no fundo caraca mano e a visão por dentro lá tem alguma coisa antiga vamos ver por lá de fora aqui caraca mano olha a quantidade de mato não dá para visualizar tudo em roda por causa do mato muito cipoeira tem uma cadeira encostada isso aí galera vou mostrar um pouquinho para lá de fora primeiro o baraco tá aberto mas tá caindo os pedaços caraca mano puro mato aí que eu gosto encontrar casa no meio da mata com a proteção divina entrarei mais uma casa abandonada e assustadora só tem um trilho de estrada aí que passa e o resto é tudo mato e aí opa com licença tche me falou um senhor que tá quarenta anos já abandonado esta coisa veja quanta bagunça o bom a lenha está aí os meus novos antigos deixaram até os copos ainda na cristaleira tá se esgolopando o teto esta casa deve ser assombrada tch pelo jeito que tá tá bem assustadora aqui é parque ali ó apodreceu tudo esse europeu antigo caramba que poeira tem aí esse teto feito de eucatex aí não segura nada só poderá ser rápido e a casa é de material as paredes ainda tão firme os donos da casa devem ter falecido já uns quarenta anos conforme o homem me falou que tá quarenta anos já não abandono o caramba o caramba tá pra ver uma casa mais esgolopada que essa aqui tem uma escada aqui tem uma escada vamos ver lá em cima opa e a nossa de noite de noite deve ser assustador de dia vai dar pra ser assustante aqui tem mais uma peça que eu acho que era sala aqui é piso tá firme mas olha o teto ali como esgolopou caraca mano assustador ó tá indo as portinhas ali olha ali olha ali rapaz só encostei a mão veio tudo pro chão engraçado é só caminhar as vezes e os bagulho cai tá mal a pena encostado quanto tempo as vezes que ninguém vem aí mas o fogão ainda tá com as chapas inteiras então aqui eu acho que era parte da cozinha então já que tem o fogão bacana né galera então se tiver gostando deixa seu comentário seu like você que vê as imagens agora do canal do morceguinho pela primeira vez se inscreva no canal e você vai ficar muito muito feliz ao assistir as aventuras reais do canal do morceguinho por fora não dá parodia muito porque é muito mato mas valeu deu pra visualizar por dentro então a ráfama antigo se tá quarenta anos abandonado então os proprietários morreram há mais de quarenta anos também parece aquelas casas que eu assisto o vídeo lá de do país um país lá de fora do Nepal tem umas casas bem pobre tem umas casas bem pobre tem umas casas bem pobre aqui tá só porque tá abandonado mas era só projetos antigos pode ver ali ó deixaram tudo aí uma bacia de pio estão por dentro agora só aí galera vou mostrar um pouquinho ainda um pouquinho ainda do lado aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui é uma área Olha, já se esgualopou. Vou mostrar onde aqui é a frente. A parte da frente, está desse jeito aí. Então é isso aí, galera. Até a próxima aventura. Valeu!